Música Então é checkmate, ganhei mais um jogo Dizem que eu sou ruim, mas eu só tô dando troco Distância dos falsos, o que se disse é meus amigos Admiro os fortes que sempre cresceu comigo Hoje é só balada, camarote nível A E se der PT tem motorista particular Mas vamos voltar lá no dia anterior É que bebi demais e a minha visão apagou É que só lembro de mim com umas duas morena A loira do outro lado e eu só roubando a cena Copo de uísque, cheia até o talo Na mesa as garrafas de jack de cavalo E o carro é sem limite, não precisa se preocupar Não nasce pra ser mandado, eu nasci pra mandar Nessa disciplina vou seguir na minha vida Sou moleque novo e sem freio nas pistas Mas aí garçom pode me trazer a comanda Fica aí com troco porque aqui o papai banca Dinheiro pra nós já foi problema do passado Hoje é só nave veloz, mais veloz que um raio Nossa caminhada vale mais do que pedra de uro Nossa humildade vale mais que mil tesouros Na vila formosa moleque zica só moleque louco Segura o refrão do menino de ouro Lugar da VF DJ tripa, essa aqui é a escura Tudo tatuado e com dinheiro pra gastar Quem me recusou hoje comigo quer encostar Só dedo do meio pra esses emocionado Não importa de onde eu venho, meu coração é favelado Tudo tatuado e com dinheiro pra gastar Quem me recusou hoje comigo quer encostar Só dedo do meio pra esses emocionado Não importa de onde eu venho, meu coração é favelado Não importa de onde eu venho, meu coração é favelado Então é checkmate, ganhei mais um jogo Dizem que eu sou ruim, mas eu só tô dando troco Distância dos falsos que se disser meus amigos Admiro os forte que sempre cresceu comigo Hoje é só balada, camarote, nível A E se der PT tem motorista particular Mas vamos voltar lá no dia anterior É que bebi demais e a minha visão apagou É que só lembro de mim com umas duas morena Aí vira do outro lado e eu só roubando a cena Copo de uísque, cheio até o talo Lamisa as garrafas de jack de cavalo E o cartão é sem limite e não precisa se preocupar Não nasce pra ser mandado, eu nasci pra mandar Nessa disciplina vou seguir na minha vida Sou moleque novo e sem freio nas pistas Mas aí garçom pode me trazer a comanda Fica aí com o troco porque aqui o papai banca Dinheiro pra nós já foi problema do passado Hoje é só nave veloz, mais veloz que um raio Nossa caminhada vale mais do que pedra de ouro Nossa humildade vale mais que mil tesouros Na vila formosa moleque zica, só moleque louco Segura o refrão do menino de ouro No caso da VF DJ Tripa, essa aqui é a escura Tudo tatuado e com dinheiro pra gastar Quem me recusou hoje comigo quer encostar Só dedo do meio pra esses emocionado Não importa de onde eu venho meu coração é favelado Tudo tatuado e com dinheiro pra gastar Quem me recusou hoje comigo quer encostar Só dedo do meio pra esses emocionado Não importa de onde eu venho meu coração é favelado Não importa de onde eu venho meu coração é favelado